O Lime e o Leonardo, assim como nós aqui, causaram, viu? Mas eles causaram na web. Os sertanejos apareceram juntos de sunga. De sunga! Isso dá dimensão, hein? De sunga. Eita que os seguidores ficaram muito animados, gente. Quem compartilhou a foto que a gente vai mostrar já já pra você é o Leonardo. Eles aparecem aí todos de sunga, tá? Junto com amigos. Foi uma partida de futebol e aí o Leonardo resolveu compartilhar o registro. Teve muita gente falando que o Leonardo aqui estava menos informa. Mas eu achei que ele tá bem também. Ele tá bem. Ó as pernocas do Leonardo. Que faltou nessa foto aí foi conteúdo. As patinhas. E da legenda, o Leonardo escreveu assim, ó. Nem só de cachaça vive o homem. A semana começou diferente. Hoje é o dia da cachaça, sabia? Hoje. E o Leonardo é chegado numa candibrina, né? Não é? O Gustavo Lima também. Só que a manhã dele falou, a polia, ele falou, mamãe, e esse pé inchado aí? E aí postaram. Bando de biscoiteiro. É! Bando de biscoiteiro. Mas o pessoal tá falando que o Leonardo não tá em forma? Ele tá em forma. Tá em forma de bêbado. Mas não dá pra ver muito bem que ele tá de regata também ali. A gente não sabe o que ele é, né? Ele tá de regata ali, não dá pra ver. E o Gustavo Lima, hein? O Gustavo Lima. O que você acha, tá bonito, Gustavo? O Gustavo Lima tá com um tanquinho, mas sem roupa nenhuma. Como assim, Gigi? Oi? O que que foi? Deixa eu falar. Vamos continuar. Vamos continuar falando. Vamos analisar o look dos meninos. Vamos continuar falando dele, do Leonardo. Vamos dar nota, não. Vamos dar nota. Tá. Ó.